Vem ver o mar Aqui na barra Tá tão lindo o pôr do sol A tarde cai na laje Acende o farol Chega pra cá E sente o vento nos tocar Tudo tão bom Se eternamente fosse assim Eu e você Vendo a cidade ao longe adormecer E amanhecer No céu azul Nos despertar Todo dia o amor A se cantar Junto à felicidade Bem pertinho do mar Tudo tão bom Se eternamente do mar A se cantar Junto à felicidade Bem pertinho do mar Não, 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 não Não, não, não Vem ver o mar Vem ver o mar